Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre tecnologia. Será que a gente está vivendo a vida offline? Será que a gente só vive a vida online? E será que a vida online é igual a vida offline? Será que a gente está deixando de viver muitas coisas porque a gente acha coisas? Porque a comunicação online é a mesma da comunicação offline? Existe uma vida offline? Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, é a hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, eu adoro todas as séries que tenham tecnologia, sabe? Como o tema principal ou o tema base, como West Road, né? West Road da HBO, que é uma série que fala muito sobre tecnologia, que fala sobre robôs e os robôs dominarem o mundo, será? Black Mirror também, que é uma puta série que você questiona a tecnologia na sua vida e como é que você usa a tecnologia a seu favor e como a tecnologia também pode te matar às vezes nessas distopias de Black Mirror, né? E até a série Maniac da Netflix, que é uma série nova, que eu já assisti toda, ela é muito boa. Essa série Maniac é como se fosse uma temporada de Black Mirror pra mim, porque é uma série muito foda que justamente a tecnologia está ali inserida pra ajudar e curar as pessoas. Então, porra, a gente está em 2018, a gente vive num mundo em que a tecnologia está cada vez mais inserida na nossa vida, ela faz parte do nosso dia a dia. Eu não sei se você percebeu pelo meu sotaque, mas eu sou carioca, só que eu moro em São Paulo, eu vim pra São Paulo tem pouco tempo, tem um ano e quatro meses só, e eu vim pra cá pra trabalhar com o YouTube, pra trabalhar com o meu canal, né? Pra tornar esse meu trabalho na internet um trabalho, uma profissão. Porque é isso, a gente tem profissões novas que têm a ver com a tecnologia também. Mas sabe aquela coisa? Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? A gente acha que as pessoas que trabalham com a tecnologia são as pessoas conectadas e as pessoas que lidam muito bem com isso. E muitas vezes, falando por mim, às vezes a gente não lida bem com isso. Não é à toa que eu amo séries que têm a ver com tecnologia, porque eu gosto dessas discussões, porque é uma coisa que faz parte da minha vida e tenho certeza que faz parte da sua vida também. Eu estou sempre conectada, eu estou com o celular o tempo inteiro, o celular não sai da minha mão. Não estar perto de acabar a bateria já é uma loucura, porque eu não fico achando que eu não vou conseguir me deslocar. Antigamente eu sabia o número de todo mundo de cora, hoje em dia eu não sei o número de ninguém. Eu fico pensando, meu Deus, se acabar a bateria, pra quem que eu vou ligar? Pra onde que eu vou? Eu acho que eu iria pro endereço da minha amiga, mas como que eu vou? Porque eu só me desloco com aplicativo de mobilidade. Então, eu nunca peguei um ônibus pra casa da minha amiga, eu não sei qual é o ônibus que chega lá. Como é que eu vou descobrir isso? Não estou com o celular, não estou com bateria. A gente tem que perguntar e se conectar com as pessoas na rua, fala, como é que eu chego num lugar tal? A gente não faz nem isso, sabe? Enquanto tem bateria no meu telefone, eu sou independente, eu sou autossuficiente. Mas e quando acabou a bateria? Acabou a minha independência? Então a minha independência, será que é a minha independência mesmo? Ou eu dependo de algo para ser independente? Vocês entendem que loucura que é? E pensa só como isso afeta as nossas relações pessoais. Eu tava vendo uma pesquisa da Samsung e tem vários dados muito legais, porém um pouco assustadores, porque me encaixam neles. Olha um dado. 80% das pessoas que dão match em aplicativos de relacionamento, jamais se encontraram. 75% das pessoas que confiam presenças em eventos, não comparecem. 38% das pessoas tem mais de 7 grupos de mensagens no celular, mas eles nunca se reúnem, nunca se encontram ao vivo. 67% das pessoas mexem no celular, na mesa de jantar. É muita coisa, assim, são muitos dados, tem outros dados muito legais, mas esses são os que mais me chamaram a atenção. Principalmente esse de aplicativo de relacionamento, de namoro. Gente, é uma realidade, eu não sei você. Se você usa aplicativo de relacionamento, você deve estar inteirada disso. A gente dá match com um monte de gente e, na real, a gente não conversa com ninguém. E quando a gente conversa com alguém, eu sou uma pessoa que puxa papo, porque se for pra esperar puxar papo, aí é o que não puxa. A pessoa vai e fala, oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem? Não, de você? Não, de você? Não, faz o quê? Faz o quê? Gosta do quê? Acabou. E acabou. E não se encontra, tem que passar pra outro. E por quê? Sabe, Bauman, né? Bauman, que já morreu, maravilhoso filósofo. Bauman, ele tem vários ensaios e livros e obras sobre a nossa modernidade líquida, a nossa vida líquida. As pessoas vão passando pela nossa vida e vão escorrendo pelos dedos como se fosse água. É líquido mesmo. É líquido porque vai. Passa rápido. É um rio que passou na minha vida. Passa rápido. As pessoas não têm mais consistência, as relações não têm mais consistência. E muitos erros de comunicação acontecem por causa disso. Nesse quesito de relacionamentos, por exemplo, eu tenho um milhão de exemplos, porque eu já falei pra vocês, eu sou uma mulher hétero e eu só ando com pessoas LGBT. Então eu não conheço pessoas pra dar uns beijinhos no dia a dia, sabe? Então eu uso muito o aplicativo de relacionamento. É o jeito que eu tenho pra conhecer homens héteros. Teve um cara que eu fiquei oito meses falando com ele no aplicativo. A gente nunca se encontrava, se desencontrava, a gente ficava falando raramente. Aí eu adicionei no aplicativo de mensagem no celular, a gente se falava e nunca se encontrava. Até que um dia a gente se encontrou e foi legal. Mas assim, por que a gente demorou oito meses e vai que nem seria bom, sabe? E na verdade foi só uma coisa casual. Mas por que demora tanto tempo pra encontrar pessoas, sabe? Parece que a gente gosta de ter aquelas pessoas ali, em stand-by. Enquanto isso a gente vai passo a passo, seguindo a nossa vida no automático, acontecendo, continuando. A vida vai passando e você um dia mandar uma mensagem pra pessoa e falar, ah, vamos se encontrar finalmente. Isso quando acontece alguns errinhos de comunicação, né? Eu tava ficando com um cara que parecia que a gente falava duas línguas diferentes, assim. E eu falava, cara, o que eu tô falando não tem nada a ver com o que ele tá falando. Ele não tá respondendo pra mim o que eu quero que ele responda. Porque não tem nada a ver a resposta dele. E ele falava a mesma coisa de mim. Parecia que a gente não falava a mesma língua. E aí eu fiquei pensando, será que a gente se encontra ao vivo? Porque eu acho que a gente se encontrou ao vivo e foi ótimo. Não tinha mais um aparelho que eu ficava ali digitando ou mandando áudio. Era cara a cara, era vendo a pessoa. E aí vendo a pessoa, vendo o cara, foi tudo ótimo. Aquele desentendimento todo que a gente tava tendo pelo telefone, não rolou. Porque ao vivo, teve uma química, teve um negócio, teve um nananá. Entendeu? Mas tá, e aí o exemplo desse cara. Eu encontrei com ele, foi ótimo ao vivo e depois continuou online. Porque eu, por exemplo, moro em São Paulo. O cara também. Então é uma cidade com um monte de coisa pra fazer, um monte de gente, um monte de estímulo o tempo inteiro. Então a gente precisa do celular pra manter as coisas. E no celular não tava dando, não tava se conectando. E aí não funcionou. Será que se fosse uma pessoa que eu visse sempre e que eu tivesse um contato visual e físico mais vezes, não seria uma pessoa que valeria a pena investir num relacionamento talvez? Não sei, porque ficou tudo na internet, ficou tudo no offline. Uma coisa diferente que você diz já muda tudo. Se você comete um erro de digitação, você já pode mudar tudo. Você pode acabar um relacionamento com a pessoa, você pode acabar uma amizade. Porque você foi lá, escreveu, você não viu o que você escreveu, porque tá sem tempo, tá lá escrevendo. E aí já tá fazendo um monte de ideia, seu respeito, você faz ideia da pessoa. Aí você acha que a pessoa já é embuste, meu Deus, ouviu o meu áudio e não me respondeu. Eu já fiquei bolada com uma pessoa, tipo, 15 horas, porque ela tinha ouvido um áudio meu. E ela não respondeu. E aí, no dia seguinte, a pessoa foi lá, me deu bom dia, falou, como se estivesse tudo bem. Aí eu falei, meu querido, você não ouviu meu áudio, não? Ah, eu tava sem bateria, eu voltei pra ouvir, acabei esquecendo, não sei o que, e foi lá e ouviu. Você vê, eu passei 15 horas estressada com uma pessoa, sendo que foi só uma coisa que a pessoa tava sem bateria, tava vivendo a vida dela. Botou pra ouvir o áudio, a bateria acabou e foi isso. Então olha que loucura. E eu passei 15 horas boladíssima e só tava acabando a bateria, só acabou a bateria, sabe? Parece que a gente tem a saciedade de me responde logo. Se não me responde logo, eu não gosto de mim. Ah, não, porque se não me falou logo comigo é porque não tem algum problema. Já vai falando com as amigas, meu Deus, larga esse cara, não, esse cara não presta, isso aqui, isso aqui lá. Você vai fazendo uma ideia errada da pessoa e depois você vê que era só a bateria que tinha acabado. Acho que a gente nunca vai ter uma vida offline, ainda mais nos dias atuais. É impossível a gente ter uma vida offline. A tecnologia é a nossa aliada, sabe? Se não fosse a tecnologia, a gente não tinha vídeo, a gente não tinha um canal, a gente não tinha internet, a gente não tinha tudo isso acontecendo que move a gente, que ajuda a gente a se conectar com outras pessoas, que ajuda a gente a ter uma vida online também, que é gostosa essa vida online. Mas e a vida offline? Você está vivendo só a vida online? Você está vivendo a vida offline também? Será que a sua vida online não está prejudicando a sua vida offline? Você só tem amigos que você conhece pela internet? Você só tem relacionamentos que começam pela internet, como eu, a maioria deles? Você só tem comunidades na internet, grupos na internet, mas você vê essas pessoas ao vivo? Você vai nos eventos que te chamam? Você presta atenção nas pessoas que estão na mesa de jantar com você ou em algum mesmo ambiente que você? Ou você está sempre lá com o telefone? Tem vários youtubers que vêm aqui em casa e a gente passa horas conversando. E eu não gravo com essas pessoas. Se vocês me repararem, eu não faço tanta collab. Mas são pessoas que eu quero ser amiga também. E às vezes a gente vai só gravar. Claro, é muito bom gravar. É muito bom pra vocês também que a gente grave. Mas é tão bom conhecer a pessoa, é tão bom criar uma conexão com a pessoa. E pode ser que nas três, quatro, cinco vezes que a pessoa veio aqui e nunca gravamos, na sexta vez que ela vier aqui a gente vai gravar e a gente vai ter uma conexão, uma sintonia tão boa porque a gente se conhece. Porque a gente trocou ideia muito além de ir diante das câmeras. A gente se conheceu, a gente se conectou de verdade. Para de perder meses se iludindo com alguém que você está se relacionando online se você nunca viu essa pessoa, se essa pessoa não faz nenhum movimento pra te encontrar. A gente hoje tem aplicativo pra tudo. Eu tenho aplicativo que eu uso pra fazer compra, pra comprar tudo. Eu não preciso mais sair de casa se eu não quiser. O aplicativo vai buscar coisa pra mim. Ele vai... Tudo, tudo, tudo. A gente acaba ficando até com medo de sair na rua, medo de se relacionar com as pessoas, medo de sair sozinha. Porque parece que a gente está com um monte de gente aqui, só que a gente não está. A gente está sozinha, na real. Só que a gente tem que se conectar, de verdade. Você está na mesa de jantar? Põe o celular de lado. Está com a galera na tua casa? Põe o celular só pra tocar a música. Inclusive, a Samsung, que deu esses dados que eu liberei pra vocês ainda agora, está com uma websérie muito legal que chama Reconectados. Que aborda como as pessoas usam a tecnologia e de que forma isso pode afetar positivamente e negativamente a vida delas. Como a gente cria ideias erradas. Tem três episódios. Tem um delivery que é muito bom, eu identifico muito, porque é o cara pedindo delivery o tempo inteiro. Ele pede delivery todos os dias, ele não sai com as pessoas, ele não vê os amigos. E aí, até que um dia falta luz, ele não tem comida em casa, ele tem que sair, ele vai no restaurante. E ele tem uma experiência muito foda, entendeu? Ele tem uma experiência, que ele não tinha em casa pedindo delivery. O outro é o condomínio, que é muito legal também, porque tem início de fazer ideia errada da pessoa. As pessoas estão brigando pela internet, quando se vêem ao vivo, não brigam. Fiquei pensando nessa coisa dessa coragem na internet, da gente brigar, e na hora de se ver ao vivo, ver que, pô, não, é só isso, cara. É um ser humano, tá tudo bem. E o terceiro episódio, que é justamente o que eu mais gostei, e tem a ver muito com o que a gente falou aqui, que se chama Erro de Digitação, que fala sobre como essa nossa dependência tecnológica gera ansiedade por resposta imediata. É justamente o que eu tinha falado pra vocês sobre o cara lá do áudio. E o legal desse episódio é que a menina, ela combina um horário com o cara, e o cara não chega nunca, e aí todo mundo acha que o cara é um embuste, que não sei o que, e depois o cara chega quando ela tá saindo, e ela descobre que ela simplesmente mandou a hora errada, o cara tava chegando, inclusive, adiantado, sabe? Olha que loucura. A gente parece que não tem tempo nem de ler as coisas que a gente escreve, nem de ler as coisas que as pessoas escrevem pra gente, a gente faz uma ideia, e é isso. Dessa coisa da fake news hoje em dia, a gente lê uma notícia, e a gente lê o título, e a gente já acha que é aquilo, a gente nem lê a matéria toda. A gente tem essa coisa do estímulo, de tudo rápido, essa ansiedade por gerar informação, por compartilhar informação. Calma, calma, vai averiguar as coisas direito, vai apurar as coisas direito. A tecnologia pode ser uma grande aliada, mas às vezes ela pode se tornar uma grande inimiga. Por que a gente não sabe usar? Por que a gente não sabe interagir com o que tem ali à nossa disposição? Então, saiba usar a tecnologia a seu favor. Não é pra gente demonizar, ah, então não vamos mais usar aparelho. Não! Eu mesma já falei no meu vídeo 10 coisas que eu parei de usar, que eu parei de usar notificação de quase todos os aplicativos do meu telefone. Eu não gosto de notificação, eu não gosto de ficar conectado o tempo inteiro. Apesar de trabalhar com isso, a gente consegue ter uma vida equilibrada. Não é porque a gente faz um monte de vídeo, um monte de coisa, que a minha vida é só isso, não é. A sua vida também não é só o mundo online e o mundo offline. Reconete-se com as pessoas, una-se às pessoas. Assiste esses episódios que eu falei da Samsung, que são muito legais, tá aqui na descrição. Porque eles são bem curtinhos e eles definem bem três situações que todo mundo passa. Pra gente repensar realmente como a gente tá usando a tecnologia. E vamos viver a vida offline também e vamos dar uma segunda chance pras pessoas, principalmente se o que tá envolvendo ali o seu relacionamento, seja de amizade ou amoroso ou qualquer coisa, seja tecnologia. Porque às vezes a gente escreve uma coisa e é entendida de outra forma. Te manda o áudio e entende de outra forma. Vamos se ver, olho no olho, vamos se encontrar e se conectar com as pessoas também. Não deixe de fazer isso. Tá bom, meu amor? Quero saber o que vocês acharam desse vídeo, então comente aqui embaixo a sua relação com a tecnologia. Quais foram os errinhos que já aconteceram com você e você, pô, caramba, olha só como é que eu tava entendendo errado. Conta pra mim, eu quero saber as suas histórias. Tá bom, meu amor? Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. Um beijo, que é o que é o colega em cima.